Duqueiroz, deixa com o Fagner, de novo com o Du, repara o Juliano passando ali, o Du prefere o lançamento lá pro meio, dá-lhe o desvio! Bola tocada pro Juliano, mais atrás, ele tenta na frente, Fábio Santos, volta no Willian lá pela esquerda, dois na marcação, traz por dentro, cabe o tiro, vem a batida! Duqueiroz, saiu mal, foi desarmado, a bola sobrou pro João Carlos, rolou pro Léo, vem a batida, assustando o Cássio! Passe mais longo agora pro Juliano, ele se enroscou ali com a marcação, Paulinho tenta ajudar, Juliano retoma, Duqueiroz, passa o Renato Augusto, recebe, faz o passe no Paulinho, dentro da grande área, vem a batida pra defesa! João Vítor, Fagner, tentativa da bola longa, acabou dando certo, né? Juliano, grande bola pro Roger Guedes, escapou, foi pra dentro da área, vem o goleiro, cavadinha! É bonito ali do Duqueiroz pro Renato Augusto, que sai com liberdade, sai com espaço, Roger Guedes tá aqui na frente, bola pra ele, dominou, vem o goleiro, ó, tá batida! Pra entrada do Vinti Rambanelli. E olha a roubada de bola do Corinthians, a enfiada do Willian aqui pelo lado esquerdo, chegou o Fábio Santos, o cruzamento, a bola é desviada, Roger Guedes, penalti! Tá autorizada a cobrança, lá vem o Willian, pé direito na bola, partiu, a batida e o gol! Lá pro lado esquerdo, este é o Silvinho, rolou pro, pra tentativa do toque ali do Líger, a desvio, Cássio tira com a perna, olha a sobra, Cristóvão! Tchau!